Falar de trilhão, isso tudo é o dinheiro que não está indo para a saúde, para a educação, enfim. E isso tem que ser equacionado no ambiente de uma reforma conjunta do Pacto Federativo Brasileiro. O grande estado de São Paulo está na iminência de liquidez, assim como 23 outros estados. Nós estamos vendo a notícia do Rio de Janeiro, que já tombou, do Rio Grande do Sul, que já tombou, de Minas Gerais, que já tombou, mas São Paulo já está com a despesa corrente líquida maior do que a receita. E evidentemente isso tem duas razões. Primeiro, uma política estúpida do governo federal de encarecer todos os setores endividados privados e públicos com juros mais altos do mundo, sem nenhuma explicação técnica. E segundo, porque o acordo desse pagamento de endividamento acaba subtraindo quase 13% da receita do estado de São Paulo, por exemplo. Ciro, você faz um discurso absolutamente lógico, um discurso no qual as pessoas, sejam as mais humildes, ou aquelas que tomam decisão, entendem. E aí a pergunta que ele faz é, por que você entende que você vai ter condição de fazer isso? Hoje a gente tem o Brasil estruturado numa bipolaridade, você tem o PT como um grande partido para a esquerda, você tem o PSDB como um grande partido de centro para a direita, eles têm deputados, o que eles falam me parece que eles têm como dar conta no recado. Porque nós temos o Jair Bolsonaro, estou com a pesquisa aqui. Está em segundo lugar, está em segundo lugar na pesquisa. Você tem alguém que não tem condição de governar o Jair Bolsonaro? Mas não sei, eu sei que na intenção do eleitorado está em segundo. A questão que eu falo, não basta ter a intenção de voto, tem que mostrar a condição. Por que você se julga que tem essa condição? Pela experiência, e volto a dizer pelo exemplo, quando eu entro na política, isso que dá a vantagem do cara ser mais velho, eu entro na política, o PT em 89, eu era já prefeito de Fortaleza, que é a quinta cidade brasileira, eu fui eleito com 29 anos de idade. E o PT tinha 13 deputados, e o Lula era candidato a presidente da república a primeira vez, eu votei no Covas, esse grande brasileiro de São Paulo, no primeiro turno, e votei no Lula no segundo turno. E o PSDB, que eu ajudei a fundar, tinha 12 deputados. Quando o Fernando Henrique foi candidato, não tínhamos 18 deputados. E evidentemente, por que aconteceu o que aconteceu? Porque as estruturas tradicionais da época, que era o PMDB, que era o PFL, que era, enfim, essas estruturas foram carcomidas na desmoralização do governo de Sarney. Mal comparando, nós estamos vivendo exatamente um fim de ciclo como aquele. Se o povo bem reparar, o PT e o PSDB, se fossem as coisas normais no país, deveriam ser parceiros. A rigor, deveriam ser parceiros. Como em São Paulo as coisas mais ou menos estão resolvidas, comparando com a média brasileira, o PT e o PSDB, que eram as coisas mais modernas que aconteceram na redemocratização, se enfrentam. E ao se enfrentarem em São Paulo, projetaram esse enfrentamento para o conjunto do Brasil. E isso é uma tragédia para o país. Por quê? Se você reparar bem, só o que não muda é o centro da ladroeira, da corrupção, da bandidagem política, que o PSDB vai para o poder, o PT por intransigência, nega o diálogo, vai para o radicalismo de oposição, obriga o Fernando Henrique a se atracar com essa bandidagem toda. Só para você ter uma ideia, o líder do Senado, do governo do Fernando Henrique, era o senador Romero Juca, do PMDB. Aí passa o tempo, o Fernando Henrique perde a eleição, o Lula entra, tem uma oportunidade extraordinária, e o PSDB, que podia, já com mais experiência, dar a mão, não é para se render, nem para passar a crítica, não é para negociar uma reforma modernizante para o país, não. Nega diálogo, vai para a estreiteza da oposição e faz o que o Lula? Se agarra exatamente com o mesmo centro de bandidos, de marginais, que infestam a vida brasileira. Esse Michel Temer é chefe de quadrilha. Eu fui processado por ele há 10 anos atrás, porque eu o chamei na presença dele, porque eu sei o que eu estou dizendo. Às vezes as pessoas acham que eu sou muito agressivo e tal, mas é muito duro para um homem, com a minha vivência, com a minha experiência, com o meu conhecimento de causa, ficar chamando um ladrão de vossa excelência. E no Brasil precisamos rasgar esse véu, acabar com essa hipocrisia, porque essa gente está fazendo um monte. Sabe quem é o líder do governo Lula no Senado? Romero Juca, do PMDB. Aí vem a Dilma e bota o vice Michel Temer, que era o presidente da Câmara, com o Fernando Henrique, de vice, brincando de Deus, o Lula. E aí já começa a protestar publicamente e tal. Sabe quem é o líder do governo Dilma no Senado? O Romero Juca. E aí todo mundo diz que houve um golpe, nós estamos reclamando que houve um golpe, que a Dilma, a presidente honrada, foi derrubada sem cometer crime de responsabilidade, e tal, quem é o líder do governo Michel Temer no Senado? O Romero Juca. Isso aqui é uma caricatura, mas isso é muito grave. Então agora é preciso fundar outro caminho. E não é fundar outro caminho na base da simplificação grosseira. Isso é uma pedagogia. A gente tem que respeitar o povo, tem que compreender a zanga do povo, tem que compreender a expressão de protesto que o povo tem. E eu interpreto, posso estar muito enganado, com todo respeito, que neste momento esse voto atribuído ao capitão Bolsonaro é um protesto contra a política tradicional, é um protesto contra a impunidade, contra a bandidagem de altos barões do país, da política, etc, etc. Mas o voto, há de ser um voto que vai dizer assim, quem é capaz de gerar os empregos? Quem é capaz de administrar uma economia que não desindustrializa o país tão gravemente quanto está sendo industrializado o país? Quem vai administrar as relações externas de um país complexo como o Brasil, que tem interatividades inevitáveis com a América do Norte, que tem essa atitude espoleadora, que marca para nós sermos uma espécie de quintal onde vamos plantar comida e tirar minério de ferro. E isso não paga. Somos 206 milhões de pessoas querendo, com razão, consumir o celular de última geração, o carro mais moderno, mais seguro, o computador mais sofisticado, e não é possível pagar a conta. E isso, acredito, que será aquilo que nós devemos oferecer ao povo brasileiro. Um debate fraterno, franco, que saia dessa miudice de querer dividir o povo brasileiro entre coxinhas e mortadelas. Bom, estamos no D da Cristão, com o candidato à presidência da República, Ciro Gomes, é o primeiro pré-candidato da eleição do ano que vem a visitar Sorocaba. Ele vem a um debate na UFSCar, faz a deferência de participar ao vivo nos estúdios da Ipanema. E lembrando que a gente está ao vivo no Facebook, jornalipanema.com.br, com a Cris, com a Lana, com o Gustavo Ferrari, Urbano Martins, Moreto, Ercolim, e bombando aqui o WhatsApp eleitor. Ercolim. Doutor Ciro, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, e eu estou querendo fazer uma pergunta que faz-te para o senhor, específicamente para o senhor. Nós estamos vivendo... O senhor está dentro do seu partido, evidente que vai buscar alianças, vai buscar apoios para a sua candidatura. Isso é necessário. Mas suponhamos que o senhor estivesse hoje numa situação de assumir agora a presidência da República. Como que o senhor faria com um congresso como esse que nós temos? Bom... Está todo mundo falando. Segunda denúncia contra a Weber e tal. Eu acho que é uma perda de tempo, porque gastar dinheiro... Vai cair também, gastar dinheiro e suborno, e mais uma rodada de escândalo na população casa. Como que se faz, nessa prática que nós temos aqui, de governar com minoria no congresso, ou com um congresso com essas características? Olha, Ercolim, primeiro quero dizer da alegria de revê-lo, e de revê-lo bem, jovial. Obrigado. Bondade do senhor. Não estou falando para agradar, não. Estou falando com muito prazer. Veja, eu me ponho essa questão permanentemente, e eu estudo as questões. Então, como é, quando foi, em que circunstâncias, em que momentos históricos, essa brutal contradição entre um congresso, com os vícios e virtudes que o nosso tem, agora estão mais agravados os vícios do que as virtudes, e um presidente da república encarregado da saúde dos negócios de Estado, que não tem o poder de fazer as regras acontecerem. No Brasil, você tem quatro atenuantes para essa lógica de impasse. Primeiro, reconhecer que é uma lógica de impasse. Então, não adianta iludir a população de que vai chegar o fulano de tal, que é um anjo vingador, o valentão, que vai estalar o chicote e botar tudo em ordem. Isso, no começo, parece, né, Enfim, é uma Dilma. A Dilma entrou fazendo a faxina e tal, e o Coenho diz assim, ó, vai se ferrar. Porque todas essas unhas que ela está agredindo, elas encolhem no começo, porque o cara está recém-eleito, tem muita força popular e tal. E aguarda a virada da esquina. Na virada da esquina, a população começa a se decepcionar, ela acreditou que ia mudar e a coisa não mudou tão rápido, não mudou tão profundamente. E aí, vem toda a reação, né, de um congresso presa, na sua maioria, de lobbies, grupos de pressão, corrupção, etc. Então, a primeira grande questão, reconhecendo essa lógica de impasse, é se você tiver uma proposta de reforma, propô-la na primeira hora. Então, a questão do tempo é crítico aqui. Aí, o exemplo mais eloquente é a caricatura do governo Collor. Então, o governo Collor se elege sem partido, sem ninguém, e chega e manda bala no sequestro da poupança do povo. A população mais jovem não lembra disso, mas eu já era prefeito de Fortaleza. Então, ali, o Collor faz o sequestro da poupança por medida provisória, portanto, completamente inconstitucional. O Congresso Nacional engole por unanimidade. O Judiciário recebe um milhão de ações, todas corretas, e não dá vazão a nada. Por quê? Porque, na primeira hora, o presidente tem uma força que vem do povo, recém-constituída, diante da qual todos esses grupos de pressão encolhem. Então, a primeira hora é a primeira atenuante. A segunda, você tem que entrar numa dinâmica de propor, antes da eleição, o que você está pensando em fazer. E isso vai na contramão do caudilismo demagógico, da marquetagem, que é o cara, educação, saúde, quem está aí não faz, deixa lá que eu vou e chuto e faço, não sei o que e tal. E o povão precisa recuperar, renovar a esperança e escolhe um, embora a inteligência do povo, é isso aí tudo mentira. Mas a psicologia da gente precisa renovar, porque a vida é dura, a gente tem que criar os filhos, é aqui, não vamos mudar de país, todo mundo, não está na mão, nem no desejo da maioria do povo brasileiro ir para Miami, como uma certa burguesia já acha que o caminho é fugir para Miami, comprar uma mansão de luxo. então, propor para a população, aí fica esquisito, não sei o que e tal, mas eu vou correr esse risco, vou falar de coisas chatas, desagradáveis, para dizer de onde é que vem o dinheiro, quais são os limites, quais são os prazos. Terceiro, negociar, porque negociar não é errado, errado é a linguagem com que se negocia, é o suborno, é a fisiologia, é você lotear a Petrobras com uma gota de ladrão para depois pagar um pato, mesmo você não sendo ladrão, que é o modelo Fernando Henrique que o Lula replicou, então esse modelo está provado que não funciona. Então, negociar aqui, o grande caminho é um pacto federativo redesenhado, porque eu falei na pergunta anterior, o próximo presidente assume 2019 com 23 estados dos 27 quebrados, então você esquece os partidos, embora respeite, mas chama os governadores, olha o meu irmão, está aqui, quer sair do buraco, quer pagar seus funcionários em dia, entra na dinâmica, de consertar as contas gerais do país, aí eu te dou, o saneamento das dívidas, eu sei bastante bem onde essas andorinhas dormem, e esses cordões aí eu sei puxar com certo treinamento. E por fim, está na hora, se persistir o impasse, propôs na primeira hora, propôs em linha com o que prometeu para o povo, propôs a negociação e o tempo que é, os primeiros seis meses, no fim, se persistir o impasse, você deve convocar diretamente a população para votar. E nós não estamos falando de bobagem, estamos falando de uma reforma fiscal que conserte as contas do país e de uma reforma política que conserte a engenharia institucional do país. Só duas coisas que são necessárias, essa maioria gigante, de três quintos. O resto é governo, é eficiência, é botar a mão, é economizar dinheiro, é enfrentar a corrupção como uma rotina diária, é desburocratizar as lógicas do país, é enfrentar, enfim, para criar um ambiente fecundo a produção e ao trabalho. Está certo. Doutor Silo, só para quem não sabe, ele é advogado, formado pela Universidade Federal do Ceará e também estudou economia em Harvard, né? E acredito que tem ainda a instituição do professor Mangabeira. Sim, nós trabalhamos juntos, temos um livro escrito juntos, agora estou com um novo livro, só meu, mas eu e o professor trabalhamos bastante juntos, ele tem uma influência central na minha compreensão das coisas do Brasil. Agora, doutor Silo, 24 anos foi titular de Harvard, o Mangabeira é o mais jovem titular da história da Universidade de Harvard, é o único estrangeiro membro da Academia Nacional de Ciência Americana, sendo brasileiro. A gente tem vários ouvintes participando, né? O Mário fala, olha, me surpreendi, gostei do Ciro, show de bola, dona Vilma fala, como que ele vai fazer, né, para acabar com os grandes latifundiários do Brasil, os grandes senhores do engenho, que todo mundo que fala que só tem no norte e no nordeste, tem em todo lugar. E o Pacheco, ele faz uma seguinte pergunta, né, como que você, negociaria, você já deixou claro na sua resposta anterior, e ele complementa dizendo, quem que seria o líder hoje no Congresso, na Câmara, né, que figura você vê como um aliado seu dentro de todas essas possibilidades que você coloca? Eu conheço a Câmara, eu conheço os líderes do país pessoalmente, né, tenho amizade, inclusive, com quem não se suspeita. O Jair Bolsonaro votou em mim para presidente da República, só para você ter uma ideia, né, curiosa, ele me disse isso, eu não tenho nenhuma razão para duvidar, em 2002 ele votou, eu fui colega dele, deputado, ele é deputado federal há 26 anos, representava um pouco essa agenda do militar aposentado brasileiro, e agora extrapolou para interpretar esse pensamento mais agressivo, mais reacionário, que está, enfim, no mundo inteiro acontecendo. ele é outro eco também para isso, sim, porque a população brasileira está de saco cheio, a política está fracassando, hoje todo filho da puta pode falar o que quiser, porque está muito má a coisa, desculpa a expressão, mas é o sentimento, e eu assim, eu tinha saído da política, tinha saído da política, tinha resolvido parar, e assim, eu só tive sucesso, nunca perdi uma eleição na minha cidade, na minha terra, nunca, enfim, como eu te disse, 77 das 100 melhores escolas do Brasil estão na minha cidade, só isso já consagra uma vida pública, toda a jovem liderança do Ceará, eu ajudei a preparar, treinar, formar. Eu vou lembrar o senhor, o senhor ganhou um prêmio internacional, querido da Unicef de Saúde também. O prêmio morrisse para ter de combate à mortalidade infantil, foi a primeira vez dada a uma instituição brasileira que ganhou o povo cearense, porque a melhor experiência do senhor era governador, foi receber esse prêmio no plenário das Nações Unidas. Moreira, tudo pelo ouvinte aí? Doutor Ciro, primeiro agradecer a sua presença aqui conosco. O senhor entende que dessas reformas que estão sendo previstas pelo governo, a previdenciária e a mais prejudicial para o povo brasileiro. Moreira, muito obrigado a você pela oportunidade, um saúdo muito alegre e felicito pela qualidade da pergunta. A manchete das reformas, as manchetes, são corretas. E há uma esquerda antiga no Brasil que reage e acaba sofrendo o pato de uma contradição porque temos um problema. Então temos um problema fiscal que é de natureza tributária e previdenciária casados. Porque repare, a carga tributária que o empresário se queixa com razão está inflada por duas razões. A primeira, a explosão da dívida pública que saiu de 52% do PIB com o fim do governo Lula, está se aproximando de 80% do PIB do maior galope da história. E isso, quando vai chegando perto de 100, vai começando, vocês vão ver, em 2019, vários ataques especulativos contra o real, surtos de câmbio, porque vai começar a boataria de calote, de não vai fazer, não vai dar conta de pagar. E isto é muito grave. E a outra razão é a previdência. Por uma circunstância fácil de entender, a gente era um país muito jovem, tínhamos seis pessoas ocupadas trabalhando para pagar o aposento de um brasileiro que não vivia mais do que 60 anos, há 40 anos atrás. hoje nós temos menos de dois trabalhadores ocupados em média, fato importante também é a informalidade e o desemprego aberto, que são gigantescos, mas o fato prático é que nós temos hoje 1,6 trabalhadores ocupados, é uma estatística, para financiar uma aposentadoria com expectativa de 73 anos. Então é evidente que nós temos que pôr em debate e perguntar à população com muita simplicidade, meu irmão, você quer deixar para o seu filho e para o seu neto uma dívida ou uma poupança? E eu conheço o povo brasileiro, a resposta vai ser uma poupança por esmagadora maioria. Ainda que o povo viva em sacrifício, o povo é muito generoso na proteção dos filhos e netos. Isso é a nossa tradição clânica da nossa sangue indígena, que ainda está aí na nossa alma toda. Nós vivemos para a nossa família, ainda que as famílias estejam muito tensionadas, muito desbaratadas por aí, nós vivemos, o sonho nosso é dar um tempo melhor para os nossos filhos. Essa é a vida do nosso povo. E aí o que nós temos que entender é onde é que está o Buzilis, onde é que está o Nó. Esse governo, aproveitando a manchete correta, propõe uma estupidez que não existe em nenhum lugar do mundo. Por exemplo, qual é o lugar do planeta que você obriga um professor a dar 49 anos de aula para merecer a aposentadoria integral? Isso não existe. Como é que você pode atribuir que um trabalhador de gravata como eu, que trabalha no ar-condicionado, tenha um tempo de aposentadoria igual ao trabalhador do semiárido, do trabalhador rural ou um trabalhador do Vale do Ribeira, sofrido como tal, ou da carvoaria de Criciúma em Santa Catarina? Não pode ser assim. Um policial trabalhar há 49 anos correndo atrás de bandido para ter direito à aposentadoria integral? Isso não existe no mundo. Enquanto isso, você tem o seguinte, 1,8%, ou seja, menos de 2% dos benefícios, dos beneficiários da Previdência, levam quase um quinto de tudo. Ou mais de um quinto. Levam quase um quarto de todo o dinheiro. E nessa não mexeram. o juízo, o Ministério Público, a chibata moral do país, a chibata moral que dá lição de morar em todo mundo, dá cagaça em todo mundo, está isso aí. Três meses de férias, aposentadoria, o juiz ladrão que vende uma sentença, hoje a maior punição é a aposentadoria, compulsória, convencimento integral. Não mexeram em nada disso, cara. E essa é a grande questão do Brasil. Um presidente que tem compromisso popular vai ter que enfrentar esse drama. E o grande drama é o seguinte, isso é para beneficiar a população difusa, que está aí aborrecida com a política e que não se mexe, não se organiza, não se movimenta, não protege o governante para beneficiar, para ferir um cara que está lá agressivamente com a faca no pescoço do político. Bom, a gente, o Ciro Gomes tem compromisso, o Vicente era até as nove, ele falou até as nove e quinze, a gente está chegando no final, Vicente. Só queria fazer... Eu volto aqui com muito prazer, senhor. Volta, sim, respondo só a questão sobre isso. O Alexandre Hugo, que foi secretário municipal, ele diz o seguinte, a proximidade do PDT com o PT pode significar uma candidatura sua com a do Lula, se você ser vice do Lula, se o Lula for candidato? Aliás, eu gostaria de complementar essa pergunta muito interessante, porque o senhor está sendo criticado por declarações pesadas ao presidente Lula e ao PT, que pode ter aí estremecido qualquer possibilidade de apoio do Lula à sua candidatura, caso lhe seja impedido a ser presidente. O PT e especialmente o Lula, que são velhos amigos, velhos companheiros, são muito espertinhos, né? Então, estão inventando esse incidente que não aconteceu, eu não dei declaração pesada nenhuma, vou repetir aqui e veja se eu estou errado. Eu disse, perguntado por um jornalista, eu disse, eu não quero pesar sobre o Lula no momento delicado em que ele está. Eu tenho afeição pelo Lula, respeito, trabalhamos juntos, enfim, é uma relação de muitos anos. Então, eu não quero, disse eu para o jornalista, não quero pesar nesse momento delicado. Mas, perguntado pelo jornalista, as declarações do Palocci ferem a narrativa do Lula. Porra, será que não dá para ver, não? Até aqui, o Lula vinha reclamando que era perseguido por adversários. Aí, o braço direito dele de 30 anos faz uma denúncia que pode ser mentirosa, eu disse isso, pode ser mentirosa, pode não ser, eu tenho horror a dedo duro, sabe, o país virou o país do X9, sabe, do, 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 enfim, do dedo duro. Mas não tenho nada com isso, a minha questão é, o Lula foi ou não foi ferido por uma outra narrativa que é agora de um companheiro. Aí pega a sétima denúncia do outro juiz, aí vem a paranoia. E, assim, o grande problema do Lula, eu vou te dizer, o Lula é uma figura extraordinária, mas o Lula não tem um companheiro que chame a atenção dele para a realidade. E, de repente, brinca de Deus de qualquer coisinha que alguém fala que o desagrade, mesmo que seja fraterna e respeitosa como eu, vira violência, meu inimigo. Repara aqui, 89, votei no Lula, 94, não votei porque ele ficou contra o Real. Eu, ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Real. que implantou o Real. Eu ajudei a fazer o Real, consolidar o Real, ele ficou contra. E eu liguei para ele, Lula, pede ao teu pessoal para olhar isso, é um equívoco grosseiro que vai marcar tua história. Eles tinham ficado contra a Constituinte. Eles ficaram contra, depois que nós trabalhamos juntos no impeachment do Colo, a óbvia consequência do impeachment do Colo era a aposta do Itamar, ficaram contra o Itamar. E eu fui ser ministro do Itamar, correndo todos os riscos. Porque era o país que estava no jogo, era o país que estava em jogo e era um garoto, eu, tinha 36 anos de idade. Podia ter jogado minha carreira na lata do lixo, numa coisa arriscadíssima, mas é o Brasil, cara. Mas depois, o senhor foi ministro da integração do Lula. Aí fui candidato, em 98, apoiaria o Lula no segundo turno, se houvesse, já estava apalavrado. Em 2002, fui candidato, apoiei o Lula no segundo turno. Em 2006, retirei minha candidatura e apoiei o Lula. Em 2010, passaram a rasteira, ele passou quatro anos dizendo que eu era o candidato. Ele pensa que me engana, mas eu faço de conta que acredito, porque é o que me resta. O que me resta? Então, 2010, me deu a rasteira, comprou o meu pescoço do Eduardo Campos com dinheiro para Pernambuco e eu votei na Dilma, não me afastei. Depois, o Eduardo Campos rompe com o Lula, vem contra a Dilma, eu fui expulso de dois partidos por causa da minha fidelidade, da minha lealdade, a compromisso, a palavra empenhada. E aí, o impeachment, o Ceará, só o Ceará fez isso. Dois terços dos votos contra. E eu estou falando isso agora, mas na data, a Dilma estava com lepra, para não usar uma palavra grosseira, respeitando quem sofre de rancenismo, mas era assim, na acepção... ninguém chegava perto. Ninguém chegava perto. E nós, em nome do Brasil, estava lá. Então, não vale nada isso. Vale porque, eu digo o seguinte, o Lula não pode ser, o país, 206 milhões de brasileiros, não podemos ser reféns de uma pessoa, seja ela a maravilhosa pessoa que for. Essa é a minha questão. Ciro, para ir embora, atendendo o Vicente, o professor Soraya... Enfim, então não é provável, respondendo a pergunta do ouvinte, não é provável que haja, no primeiro turno, uma aliança minha com o PT. Olha, E eu não serei vício de nenhum candidato. Gabriel Bittencourt, que foi vereador de Sorocaba, liderança regional importante, ele diz o seguinte, admirável lucidez do Ciro, excelente análise da história política recente, um candidato necessário para esses momentos sombrios, e aí a pergunta dele, e a gente se despede, da questão do general Mourão agora. Muito grave, muito grave, não creio que o país esteja na iminência de um golpe militar, não há condições objetivas mais na comunidade internacional para aceitar esse tipo de coisa, a agenda conservadora já está sendo tentada pelos atuais golpistas, no Congresso Nacional e no Executivo, mas é preciso que a gente denuncie com toda a força esse componente adicional para uma situação de anarquia em que o Brasil está mergulhando. Não é razoável, não está em letra nenhuma da Constituição que nenhuma força humana se sobrepõe ao primado do voto popular. Nós estamos numa crise grave, as razões do general são razões minhas. Eu acabei de lembrar aqui, fui processado pelo Michel Temer dez anos atrás, porque chamei de ladrão, fui processado pelo Eduardo Cunha, porque chamei de ladrão, fui processado pelo Quércia, que já não está mais entre nós, não vou nem sequer lembrar, mas também já denunciei naquela época, ou seja, eu cumpro a minha obrigação e o poder civil hoje está fracassando. Os coveiros da democracia são os poderes civis nesse momento, mas isso não autoriza ninguém a substituir a mão saneadora do povo na construção da saída dessa crise terrível. Portanto, general Mourão, com todo respeito, o senhor falou uma grande bobagem, recolha-se o seu uniforme e honre o uniforme do Duque de Caxias. O Brasil não aceita mais sargentada de nenhuma natureza, seja a que pretexto for. Ô, Deda, sabe o que eu estava lembrando também? A maluquice do Dr. Ciro Gomes foi fazer manifestação em frente à casa dele nos 50. Ele saiu, apontou o dedo e foi para cima. Na minha casa, eu não tinha ligado, foi na casa do meu irmão. Olha, eu estava dormindo, as pessoas não sabem a antecedência e me dá uma oportunidade. Eu estava dormindo na minha casa, não uso segurança, não tenho motorista, não dirijo meu próprio carro e a minha cunhada ligou aos prantos dizendo que estavam ameaçando matar meu irmão na porta da casa dele, isso em meia da madrugada. E eu não contei pipoca, desci, peguei meu carro e fui lá. Deus me protegeu de eu não ter jogado o carro em cima porque a cena era exatamente... Ele não estava com arma também? Eu não uso arma, nunca usei na vida. E aí eu parei o carro e desci e fui espalhando brasa lá. Felizmente correram todos. É que ninguém esperava essa reação do senhor. O senhor voltou para mim um pouquinho. Democracia não é baderna. Democracia não é baderna. Quem está autorizado está na Constituição. Mas nem o Bolsonaro fazia uma maluquice daquela do senhor. Ah, não sei. Assim, para defender as pessoas, eu até comigo mesmo sou um pouco mais tranquilo, mais paciente, mas o meu irmão ameaçado de morte que nem sabia nem queria calcular a consequência. Lembrando que eu não portava mandato nenhum, como não porto mandato nenhum. A última eleição foi o deputado federal mais votado do Brasil e resolvi não ser mais candidato que enchi o saco disso. Tá certo. Olha, hoje a presença do primeiro pré-candidato, que é só depois da convenção do candidato, a presidência da República de 2018 vindo a Sorocaba faz a diferença de vir aqui a Rádio Ipanema. Lembrando que todos os outros candidatos terão a mesma oportunidade, o mesmo convite para vir aqui expor suas ideias, ajudar a construir a ideia do que o brasileiro deseja para o Brasil no Partido de 2018. Agradecendo o Carlos Leite e o Brizola, eles que são responsáveis pelo PDT aqui. O Brizola, qual que é a programação do Dr. Ciro aqui? Agora ele vai para a UFSCar. Chega mais forte. Próximo aqui, por favor. Boa noite, ouvintes, boa noite a todos. Bom dia, bom dia. Por que eu não dormi direito, gente? Bom dia, bom dia. Não consegui dormir ainda. Gente... Na frente do óbito, você vai dar uma mesa, você vai ter lá, mordido. E eu acordei às 5 da manhã em Joinville. Então, gente, a programação ele vai para a UFSCar agora, tem a palestra dele às 10 horas e em seguida depois vai ter um encontro com nós lá, que é o... A gente reuniu toda a RMS aqui para estar com a presença do Ciro, o Carlos Lupe também está confirmado, ele vai estar com nós, que é o presidente do partido do PDT, para uma reunião nossa do PDT, na verdade, da região toda. E eu conto com aqueles filiados, com todos, a partir da meia-deia e meia, uma hora, a gente está lá, no local que a gente já tem programado, que é lá perto da Câmara Municipal. É aberto essa reunião em 5 horas ou só para o pessoal do PDT? Então, a pedido de muitos, a gente está abrindo até um espaço lá, mas depois vai ter uma reunião nossa, mesmo que é do diretório do PDT. Tá certo? Onde que é o local? É ali no In Hotel, ali do lado da... Ah, no All In Hotel. Isso, do lado da Câmara Municipal, na entrada ali já. All In Hotel. Legal. Obrigado, Briso. Obrigado. É isso, obrigado. Bom, eu quero agradecer a Rui, o Moreto, obrigado, Deda, muito obrigado ao Urbano e a toda a equipe de profissionais aí da técnica, pelo privilégio, né, desse momento. Eu adoro o rádio e amei por ter chegado aqui na Rádio Ipanema. E tuas ordens, tantas vezes vocês queiram. Muito obrigado. Ô, doutor Ciro, eu tava escutando um bulburinho aí a hora que o senhor chegou e pensou, é, esse meu candidato é o homem da vez agora. Você sabe que a seleção tá pra mim. É? A seleção tá pra mim. Não é ainda, tem que ter muita estrada, eu tenho que atravessar campos minados, muita armadilha, porque não se diz de mim que eu sou desonesto, não se diz que eu sou incompetente. O que diz é que eu sou doidão, que eu sou muito agressivo, pavio curto e tal. E eu não sou, não. Eu sou indignado porque não é possível a quem como eu conhece as coisas do Brasil e sabe que podia ser diferente ver o que tá acontecendo calado. Tá certo. Deda, vamos pro intervalo? Vamos. Um rápido intervalo. O doutor Ciro, não tem intervalo? Não tem intervalo, não. Não, não tem.